A gente se sente muito mal, porque fica parecendo que a gente não esquece daqui, né? Nesse lugar. Eu me sinto assim, ninguém, né? Ninguém. Muito desvalorizado, né? Porque nós aqui parece que nem tratamos a gente como gente. É assim que os moradores do Parque Los Angeles II, em Goianira, estão se sentindo. Há mais de um ano, as máquinas da prefeitura chegaram no bairro. A promessa era que o asfalto finalmente iria sair. Eu fiquei, ô meu Deus, obrigado, né? Porque agora vai melhorar o setor nosso, né? Mas eu acho que foi só ilusão nossa mesmo. Colocou as marcas, de repente foram tudo embora e não voltou mais. Nessa época de seca, as crianças sofrem. Toda semana tem que ir ao médico e dar-lhe remédio. Difícil, né? Porque a gente tem filho pequeno e minha filha tem baixa imunidade. Então a poeira, conviver com isso aqui realmente é transtornante, tem que ficar indo para médico, né? Todo mundo gripado aqui em casa, ainda mais que eu tenho outro que tem renite alérgica, ele passa muito mal. Os moradores não podem sequer fazer a calçada das casas. Enquanto o asfalto não chegar, eles são obrigados a conviver com isso. Eu faço a calçada, aí ali tem poeira, não adianta. E outra, a hora que começar a chuva também faz buraco, não adianta. Piora a situação quando a gente vai falar de uma pessoa idosa, que tem problema de saúde, mal pode sair daqui de casa, na porta aqui para poder curtir uma tarde, né? Por causa da poeira que é muito grande. Sempre, sempre, sempre com essa poeira. Sempre. E agora começa a ventania, né? Aí você já imaginou? A poeira. Aqui você limpa a casa de manhã, quando é a tarde tem que limpar de novo, porque é só poeira. Você tira a poeira dos mofos, quando é a tarde você tem que tirar novamente. E como que fica para ela? Para ela é mais difícil ainda, né? A respiração dela fica mal, porque ela tem insuficiência pulmonar. Como é que a senhora se sente com esse poeirão danado? Ah, eu sinto mal, né? É muito ruim, né? A poeira faz mal para a gente, né? Só promessa, ele só promete, ele não faz nada, né? Aí eles veem aí, passou esse pinche e nada do asfalto. As casas, móveis e carros, nada para limpo. Na maioria das ruas jogaram apenas o piche, o que não resolve nada. Morador do bairro há 22 anos, o Clériston já ouviu muita promessa. Entra prefeito, sai prefeito. Entra vereador, sai vereador e nada. Então, assim, a gente é um descaso muito grande com os moradores aqui do bairro. Aquilo ali é tudo de gente indignada com o trabalho da prefeitura, porque ficaram sabendo que a nossa equipe estava aqui e está todo mundo vindo. A gente nem precisou marcar, não. Isso porque aqui mesmo, nesse chão, vamos mostrar. Aqui já foi passado o piche há três meses, mais ou menos. E pelo tempo, né? Já saiu, ó. Já está na terra de novo. Vamos mostrar aqui que já está na terra. Sabe o que é isso? Dinheiro público jogado no lixo. Eu acho ridículo. Na verdade, é ridículo. Porque a gente sabe que é um dinheiro nosso que está indo para o ralo. A gente sabe disso. E aí, o que acontece? De quatro em quatro anos, eles vêm na nossa porta pedir o voto. Mas depois não tem o respaldo. Dinheiro nosso, né? Que a gente paga os impostos, muitos caras aqui na cidade de Goianira. E vai ter que fazer tudo de novo, jogar o piche tudo de novo. Porque é uma poeira que está. Vocês mesmos comprovam. E vai ter que varrer tudo de novo. Vai vir aqui transtorno de poeira para a comunidade. As crianças vão adoecer. Em alguns pontos do setor, não pode bater um vento que sobe a poeira. É essa poeira que vai para a casa das pessoas. Isso porque tem rua que sequer recebeu o piche aqui, ó. Como a gente vê, foi preparada para ter o asfalto, mas terminar o serviço que é bom, nada. Olha só como é quando alguém passa de carro. Em maio deste ano, o prefeito da cidade, Carlos Alberto Andrade, o Carlão, chegou a prometer que o asfalto sairia em 60 dias. Ele estava acompanhado de alguns moradores da região. A promessa foi gravada. Hoje a gente vem aqui para retomar as obras e dizer aquilo que eu falei há um ano e pouco atrás. Quando eu andei aqui no bairro de vocês, pediram voto, dizendo que tão logo que tomassem as poças, se a gente tivesse condições, a gente iria trazer o asfalto para cá. Quando a gente retoma, acredito que dentro de 60 dias, todo o asfalto, todas as ruas do bairro serão asfaltadas. A Iracy estava no dia em que o vídeo foi gravado. Ela é essa senhora no canto direito da imagem. E aí ficaram algumas perguntas difíceis de responder. Eu queria saber o porquê que o prefeito não lembra da gente, o porquê nós somos esquecidos aqui no Parque Los Angeles. Isso que eu queria saber do prefeito, porquê nós somos esquecidos, porquê nós não somos ninguém. Os moradores pedem mais atenção da prefeitura. Queremos asfalto! Queremos asfalto! E que o Parque Los Angeles 2 possa finalmente ter asfalto. Ô prefeito, traz asfalto para nós. Eu preciso do asfalto, prefeito, por favor, olha pela gente.